Nesta data, desencadeamos uma operação no bairro Nova Muriaé 2, onde foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. A operação contou com a presença de 25 policiais militares do 47º Batalhão da Polícia Militar, nove viaturas. O aspirante Cássio irá esclarecer como se deu a operação no local. As equipes foram divididas e a equipe chefiada pelo sargento Guedes fez contato no primeiro cumprimento ao primeiro mandado de busca e apreensão na residência lá no Vermelho. No local foram identificados aproximadamente 210 papelotes de cocaína e aproximadamente R$ 1.700 em dinheiro. A moradora foi presa em flagrante de delito e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências. Na outra residência, onde eu estive presente, juntamente com a equipe do sargento Rafael, recebemos informações que tinha um indivíduo com o mandado de prisão em aberto. Feito o contato na residência, o próprio indivíduo saiu da sua residência e foi preso em cumprimento ao mandado de prisão. Ele mesmo franqueou a entrada na residência e em busca de diligência dentro da residência, foi localizado uma arma de fogo. O indivíduo foi preso em natureza primária, a posse legal de arma de fogo e natureza secundária em cumprimento ao mandado de prisão. O indivíduo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil onde foram tomadas as providências da Polícia, da Autoridade Polícia Judiciária. A operação, ela segue em andamento durante todo o dia.